Vitória, eu vou começar. Você não usa ainda, não? Oi, mundo da Vitória! Oi, Sílvia! Oi, Poliglote! Oi, Tairine! Isso, vai deixando o like. Oi, Banana! Para você também, Washington. Oi, Maria Clara! Oi, Ruth! Oi, Tomé! Obrigada, Lávia! Vai, clica no dedinho do like. Clica aqui nesses três pontinhos e clica no dedinho do like. Ah, na Vitória, eu já vou começar, tá bom? Virar minha escrita. Ô, Valentina, você vai fazer o seguinte. Você vai em algum vídeo meu, escreve me lembrando, tá? Você tem que escrever me lembrando, porque minha cabeça é muito ruim. Aí você escreve me lembrando, que na hora que eu leio, eu vou lembrar. Então, vamos fazer a nossa brincadeira? Vamos começar? Então, vai ser o seguinte, a brincadeira. Oi, Jussara! Boa tarde! Pode falar também, Ana Vitória. Se ficou legal, se der certo, a gente pode fazer depois. Bom dia, Osmar! Oi, Julissa! Olá! Ainda não tenho o que esperar minha mãe começar a cozinhar, que eu vou tentar almoçar. É, eu acho que eu entendi. Oi, Emanuel! Boa tarde, Emanuel! Oi, Francisco! Já vai clicando o dedinho do like, pessoal. Entendi, Valentina. Então, você escreve lá depois, me lembrando, tá bom? Oi, Francisco! A brincadeira vai ser o seguinte. Eu vou girar a roleta. Na hora que a setinha parar, ó. Parou no rosa. Aí eu vou falar assim, já! Vocês têm que procurar na casa de vocês um objeto da cor rosa e escrever o objeto que vocês pegaram. Tá? Essa vai ser a brincadeira. Viu, Guilherme? Viu, Mirela? Aí a Sara também vai ter que procurar por aqui e vir cá mostrar também o que ela encontrou da cor. Pode ser, Sara? Eu vou passar aí, daí a cor que é o objeto que eles pegaram. Eu vou ter que encontrar o mesmo. Vou ter que encontrar o mesmo da mesma cor. Não, aí você pode encontrar o objeto, porque lá talvez você não vai encontrar aqui. Você procura um objeto da cor que tá aí. Se não encontrar aqui, daí eu procuro. Tá bom, Ana Vitória. Oi, Emily! Oi, vamos começar, então? É um, é dois, é três e... Caiu no verde. Correndo o objeto verde. Correndo o objeto verde. Pegando o objeto verde. Vai, vai, vai. Pega o objeto verde. Vai, Melissa. Corre, corre, corre o objeto verde. Cadê a Sarah pegar o objeto verde? Eu estou procurando ali. Vai, vai, o objeto verde. Vai, Emily. O objeto verde. Quem pegou, escreve o que vocês pegaram de verde. A Valentina pegou uma coberta. O que você pegou, Mirella? A Ruth pegou... É o Davi, né? O Heitor pegou um cueca verde. A Sarah pegou um pente de ovo verde. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu ver. A Ana Vitória pegou alguma cor. A Lávia pegou uma roupa. A Mirella pegou um rodo. O que você pegou, Julissa? O Guilherme pegou um dinossauro. Ah, Valentina esperta você, hein? O Osmar pegou um cavalinho. A Melissa um jacaré. A Eduarda pegou um sapo verde para guardar doce dentro. Ah, legal também, hein? A Lávia pegou roupa. A Emily um copo verde. A Vitória pegou um pano. O repolho de brinquedo. Legal, Thayline. Já comecei. O Osmar pegou um cavalinho. Um cavalinho. E a Emanuele pegou um carrinho. Oi, Maria e a Vitória. Estamos fazendo uma brincadeira bem legal. Oi, Mirella. Todos pegaram? Vamos de novo? Oi, Michel Costa. Estamos fazendo uma brincadeira bem legal. Acertei, Ana Vitória. Oi, Cleide. Vamos brincar? Oi, Camille. Pegou uma pulseira. Seja bem-vindo, Ketlenoff. Vamos fazer uma brincadeira? Maria e a Vitória, eu vou girar a roleta. E vocês têm que pegar um objeto que está perto de vocês da cor e me falar o objeto que vocês pegaram, tá bom? A Valentina pegou uma bolsa verde também. Oi, Genilda. A Júlia. Vamos brincar. Eu vou girar a roleta. A cor que a setinha parasse, vocês têm que pegar um objeto da cor, tá bom? Viu, Cleide? Entendeu a brincadeira? Vamos começar a brincadeira. Eu vou girar a roleta. Vocês pegam o objeto da...